Tá precisando de dinheiro no GTA V Online? RD Mods é a solução! Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC Sem risco de banimentos! Links na descrição! Nova Era Games Loja de consoles e jogos digitais Links na descrição! Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2 Para mais um episódio aí da nossa série aqui, né mano? De ETS2 Brasil, beleza galera? Se você tá gostando da série, mano, já vai deixando aquele like aí, beleza? E se ainda não for inscrito aqui no canal, mano, seja muito bem-vindo E já se inscreve aí, mano E ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, beleza galera? Nesse episódio a gente vai tá continuando, né mano? A viagem passada, galera, que foi uma viagem muito sinistra, né mano? Uma viagem muito sinistra porque o nosso motorista tava cansado E nós dormimos no volante, galera E causamos um grave acidente, beleza? Sem contar que eu arrastei dois carros, galera Dois carros, mano Foi muito sinistro, galera Mas graças a Deus não deu nenhum dano no caminhão, né mano? Como vocês podem ver aqui, ó E hoje a gente vai tá finalizando esse trabalho aí que a gente pegou no episódio passado Você ligou, galera? Então já vamos ligar o nosso caminhão aqui, ó Beleza? Ligamos o nosso caminhão, galera Então já vamos colocar aqui no primeira pessoa E vamos sair, galera, ó Eu demorei, mano Eu demorei, mas consegui achar esse estacionamento aqui, ó Que na verdade é tipo uma garagem, né galera? Tá disponível pra gente comprar Só que eu não vou comprar essa garagem aqui, mano Nem sei que cidade é essa, beleza? Mas eu não vou tá comprando essa garagem aqui, beleza? Deixa eu sair daqui dela Ela me ajudou bastante, galera Me ajudou pra caramba, mano Opa, opa, opa Vamos reduzir aqui Valeu, parceiro Ó, já tô até com o farol alto, mano Eu ia piscar farol pro cara, mas eu tô com o farol alto O cara parou ali pra gente passar, galera Então vamos embora, mano, ó Galera Tá vendo esse... Tá vendo tipo um canteiro aí do lado aí, mano Um pouquinho de mato Pra chegar nesse estacionamento, galera Eu tive que subir por ali, mano, ó Tive que subir por esse barranquinho aí, se ligou? E, mano Passei aperto pra subir, tá, galera? Eu passei muito aperto pra tá subindo ali, velho, ó Então só vamos, galera Pra gente tá continuando, beleza? Ainda nos resta aí 519 quilômetros de viagem, mano Tem muito chão ainda pra gente andar Olha aqui o asfalto todo rachado, velho, ó Vamos ter que entrar aqui na esquerda, ó Os carros vêm dali vazado, mano Já dei seta Agora vamos só tá virando aqui Beleza E só vamos, galera Só vamos Eu espero que não aconteça nada demais Nada de... Que venha... Que possa tá vindo atrapalhar a nossa entrega E não, se ligou, mano? Deixa eu já dar seta aqui, ó Ai, tá vindo um carro, mano Vai logo, carro Pô, carro Por que que você não passou, mano? Eu deixei tu passar Aí o carro foi lá e freou, galera Mais de boa, mano É bom que a gente some daqui logo Deixa eu abaixar o farol aqui Que aqui tem iluminação pública, beleza? Então não tem necessidade da gente estar andando com o farol alto, mano Caraca, velho 500km, tem muito chão Beleza O nosso caminhão ainda não tá 100% tunadão Se ligou? Tem muita coisa pra gente estar mexendo no nosso caminhão ainda Pra gente estar tunando A gente vai melhorando Da medida que a gente for avançando Os episódios aqui da série Beleza? Teve muita gente que não gostou Desses negocinhos vermelhos Que eu coloquei no volante, mano Eu também não gostei Beleza? Mas comenta aí a sua opinião Se tiver mais gente comentando Que não gostou Tipo, mais do que Gente dizendo que gostou Eu vou tirar Caso contrário Eu vou deixar Tranquilidade, mano? Tem uma cidade lá no fundo, galera Eu tava até pensando em ligar o farol alto aqui de novo Mas é um trecho Que parece que não tem necessidade De a gente estar ligando o farol alto Deixa eu passar pra faixa da direita aqui Que pelo jeito A gente vai ter que fazer o retorno Ali na frente A gente vai ter que descer Pra via de baixo E é logo aqui, mano Já vou reduzir Oxi Caraca Deixa eu voltar, mano Eu achei que ia continuar com 3 faixas Mas de boa Vamos descer Caraca, galera Desculpa essas lagadinhas aí, galera É que eu tô com 8GB de memória RAM Se ligou? Galera, talvez, mano Eu não vou comprar outra memória RAM Talvez eu vou comprar outro PC Se ligou? Outro PC Mas só se tudo der certo, galera E eu tô vendo a configuração aí De um PC bacana Se ligou? Pra mim tá pegando E se tudo der certo, mano O PC vai ficar show de bola, galera Show de boleto esse PC, mano Vambora, ó Só vamos, tio Caraca, mano Eu tô a 90km por hora No local que é permitido 90 Tem uma viatura estacionada ali Eu vou ter que virar aqui Caraca, mano Fechei os carros ali Na maior cara de pau Ainda bem que tava longe ainda Ainda bem que tava longe, mano Senão eu ia cometer um grave acidente Aqui eu vou precisar passar pra faixa da direita, mano Não, não vou precisar não, galera Da direita ou da esquerda Mas não vou precisar não Vou poder ir reto mesmo É direto e reto Na mesma Até a praça Que tá tudo em obra E os carros não passam Agora sim eu vou ter que ir pra esquerda, mano Vai logo, carrinho O carro deu certo Também virou Só que eu esperei ele virar, né, mano Pra ter certeza E vamos pisar, moleque Vamos pisar pra gente tá terminando Essa entrega nesse episódio Tá amanhecendo, galera Pelo menos a gente vai pegar Uma viagem de dia aí, né, mano A gente saiu lá da garagem 5 horas da manhã Agora 5 horas, mano Foi Tava dando 6 horas já da manhã Na hora que a gente saiu lá da garagem Se ligou? Agora já são 6 e 51 da manhã Aqui no jogo Vocês veem que a neblina aí, ó Tá dominando tudo Essa neblina malvada, né, velho A neblina que fez a gente Se acidentar em um episódio aí Não me lembro qual Olha aqui Aqui a gente tem que tomar cuidado, mano Olha isso, olha isso Ai, ai, bateu O carro bateu em mim lá atrás, galera Eu não percebi que Essa via, mano Caraca, mano Que vacilo Deixa eu vir aqui pra faixa da direita, ó Eu acho, galera Não tenho certeza Mas eu acho que o carro bateu em mim lá atrás Mas é foda, mano É pouca visibilidade Se ligou? Olha aí, ó Tô olhando no retrovisor Mas a visibilidade aqui é muito baixa, galera Deixa eu passar pra faixa da direita É por conta dessa neblina, mano A gente pode ligar o farol alto Que não vai melhorar em nada, mano Não vai melhorar em nada Vou ter que pegar a direita aqui Nem tô vendo onde é que eu vou ter que entrar, ó É aqui, ó Olha isso, mano Impossível, galera É impossível enxergar nessa neblina E aqui é um trecho que a gente pode acelerar Se ligou, pode estar indo a 90 km por hora E eu tô tendo que ir 50, 60 Por quê? Porque eu não tô enxergando Olha a vanzinha aí Passando pela gente Vazado Aqui tem uma curva, né, mano Aí fizemos a curva de boleta, mano De boa Você ligou? Olha o WhatsApp, hein Olha isso, mano Olha isso Velho, eu não enxergo nada, galera Eu tô me guiando pelo GPS Deixa eu olhar aqui no retrovisor Só a vanzinha que tava ali mesmo A vanzinha parou E eu segui, né, mano 7h24, a neblina continua do mesmo jeito aí, né, galera Prejudicando a nossa viagem Faltam 430 km Olha essa subida, mano Olha isso, velho Olha essa neblina, galera Olha o sol nascendo lá no fundão, mano Que top, velho Essa visão do retrovisor Que show, mano Lembrando, galera Quem quiser adquirir o mapa é o dourado, mano O link vai tá aí na descrição, beleza? Vambora, vambora Ui, ui, ui Fui olhar pra janela, mano E quase fui pra fora da pista Agora eu vou acelerar, hein, galera Agora eu vou acelerar, mano Tá previsto pra gente tá chegando lá É as 2 horas da tarde, beleza? No nosso destino aqui Nosso destino Mas eu vou tentar chegar antes, mano Vou ver se eu consigo diminuir esse prazo aí No mínimo umas 2 horas aqui no jogo Vou tentar ir a 90 km por hora Ou até mais Então, torcer pra não ter nenhuma trap, né, mano Ah, deixa eu olhar aqui Olha lá, ó Deu 1% de dano na carga, galera Lembra aquele veículo que eu falei Que tinha batido na gente lá atrás? Foi ele que danificou a nossa carga, velho Mas o erro foi meu, galera Mas, tipo, não foi intencional, velho Porque não dava pra ver se tava vindo um veículo, mano Não dava pra ver, não, tá ligado? Estamos a 102 km por hora, galera Aqui é um local perigoso Olha esse caminhão, mano Olha a velocidade que esse caminhão aqui tá andando, tio Eu quero passar pra faixa da esquerda aqui, ó Nem vai ter necessidade, né? Agora o caminhão passou pra da direita Então eu vou seguir aqui O caminhão tá andando a 30 km por hora E parece que ele tá carregado de animal, hein, galera Aquele caminhão ali Olha a viatura, velho A viatura trocou de faixa do nada, mano Na curva aqui, tio A viatura passou a uns 100 km por hora aqui Olha o outro caminhãozinho aqui cortando a gente Mano, o fluxo de veículos aqui, galera Tá intenso, ó Olha no retrovisor a quantidade de veículos É porque o horário, né, galera Tipo, de manhã, sim Tem muita gente indo trabalhar Caminhoneiro prefere pra começar Começar a viagem, tipo Por volta das 5 horas da madrugada, né, mano Que aí já pega a parte da manhã Que é mais tranquila Isso é pelo que eu sei, galera Rapaziando nos dados da minha inteligência, entendeu Eu sei Vambora Olha o caminhão ali de boi de novo Trocou de faixa, galera Caminhão de boi tá trocando de faixa Desendoidado, ó Já passou pra faixa da esquerda ali agora, ó Eu vou seguindo reto aqui A 100 km por hora Ai, mano Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso Para aí, carrinho Para aí, para aí Não encosta na minha carga, não Beleza Não encostou Eu olhei no retrovisor E olhei pra frente, galera Para não bater nesse carro aqui, mano Porque ali Parece que não tinha nenhuma sinalização Ou tinha E eu não percebi E a gente tinha que mudar de faixa De uma hora pra outra, mano Olha ali, ó Caminhão amarelão Descendo lá do lado Beleza Aqui a gente vai continuar Combustível, galera Tá no meio, entendeu Na metade ali no tanque Vocês podem olhar ali no Painel, né, mano Do caminhão Então vamos de boa Eu acho que vai dar pra gente chegar Depois eu vou ter que estar parando Pra abastecer o nosso caminhão E tudo mais E pá E tcharará Mas enquanto a gente não precisa, mané Vamos seguindo Olha isso, galera 90... Mano, eu tô de bobeira com aquele caminhão de boi ali, galera Ele tá cortando tudo, mano Esse caminhão de boi aqui tá cortando tudo, ó Agora eu vou cortar ele Olha lá o que que eu falo Caminhão de boi Lotado de boi lá dentro, mano Com certeza tá levando pra abatedouro 107 quilômetros, hein, galera Estamos a 107 quilômetros Entrando na curva aí Olha isso, ó Embrasa... Nossa, mano Olha essa paisagem, galera Olha essa paisagem, mano Olha isso Olha isso, tio Olha isso Show, né, galera Show de bola, né, mano Olha Caraca, nosso caminhão anda demais, moleque Nosso caminhão anda demais, moleque Doido Olha isso, galera Estamos passando por cima de um rio agora Se ligou? Ó Caraca, velho Caraca, eu vindo pro acostamento, mané Caraca, esse caminhão anda demais, mano Esse caminhão anda demais, galera Tem uma curva ali na frente agora, ó Eu vou ter que jogar pra faixa da direita Vai logo, carro Vai logo, carro Beleza, galera Aí agora a gente pega a direita aqui Que retorna embrasada essa daqui, galera Pena que a gente vai ter que sair dela Vamos ter que entrar aqui, ó Mas beleza Deixa eu desligar a seta Aqui é 40 km por hora, mano Tô a 39 Tô a 39 e tô chegando no caminhão aqui Não é 40? É 40 e os caras tão andando a 39 A 30 314 km restantes ainda, galera Agora já tá mostrando que a gente vai chegar lá Por volta das 1h53 da tarde, beleza? Tamo diminuindo, mano Viagem de dia aí, ó Como vocês pediram tanto Deixa eu até desligar o farol aqui Tinha me esquecido E vamos embrasar de novo, galera Olha a passarela por cima da gente aqui, mano Que da hora O que que tá escrito aqui? Prazer em receber você Aê, mulher Que doido O prazer é todo meu, mané Caraca, velho Dá vontade de ficar com o farol ligado Mas não tem necessidade, né? Não tem necessidade Olha o carro vindo aí, ó Mano, eu tô doido Querem passar pra faixa da esquerda aqui, ó Mas tem um pedágio aqui na frente É isso mesmo? Isso é um pedágio? Não é um pedágio, galera É um posto de gasolina É um posto? Não, é um pedágio sim É um pedágio sim, galera É um pedágio sim, meu parceiro Só que apenas desse lado, beleza? Vamos apagar aqui o pedágio pra gente Já paguei Levanta, cancela Que eu já paguei Aí De boa Olha aí Não fecha não, hein, cancela Aí agora você pode fechar Olha o nosso motorista aqui, galera Olha ele aí, mano O maluco é brabo O maluco é brabo, moleque Olha que vista bonita, galera Será que a gente vai pegar Alguma estrada de terra Nesses quilômetros restantes aí, galera? Tomara que sim Tomara que não De eu não sei De eu não sei Vamos embora, mano Que carro é esse, mano? Parece que Se quiser imitar, sei lá Um Peugeot Será um Peugeot? Galera Essa entrega aqui, mano Se tudo ocorrer bem Nós vamos ganhar 75 mil reais, velho É muito dinheiro Muito, 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 muito Mas 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 Como já tem um de dano Na carga Eu não creio que nós vamos ganhar O 75 mil Limpo, limpo, limpo Se ligou Esse cara aqui Tá que velocidade, mano Pelo amor de Deus Eu sei que ele tem que ficar lento Que ele vai entrar ali Mas Pera aí, né Meu colega Pera aí, né O cara tá andando a 70, galera 70 km por hora E eu vou ter que ir a 70 também Que eu vou ter que entrar junto com ele Ele não vai entrar Esse Nossa Senhora Aqui Era pra gente tá de 40, hein, galera A gente tá de 60, mané Embrazado E acelerando ainda, ó Vou cortar esse caminhão aqui na subida Ó, se liga Ah, moleque Não mexe com nós, não, velho Não mexe com nós, não Que a gente sobe mesmo, moleque Agora a gente já joga pra frente dele ali, ó E pisa, moleque doido Eu espero que a gente esteja com Aí, só tá com um de dano na carga, galera Olha essa descida, moleque Agora sim o caminhão vai embrazar, galera Agora a gente vai bater o 100 Facinho, facinho, mano Ali a gente tinha que ter atenção Que eles já vêm embrazados Tamo a 93 94 95 96 97 8 Essas linhas no asfalto, mano Me tomei um susto agora Vou cortar esse cara, galera E vou jogar pra frente dele de novo, mano, ó Que eu vou ter que virar ali na direita, parceiro Vou ter que entrar aqui na direita Falta 234 quilômetros Vamos ver se a gente consegue diminuir mais um pouquinho aí O tempo ali que tá previsto pra gente chegar, né, mano Tá previsto pra gente chegar lá às 1h48 da tarde Vou tentar chegar lá uma hora Será que a gente consegue? É muito tempo pra gente diminuir, hein Aqui no jogo agora são 10 horas Então, no caso, ainda resta 3 horas de viagem, mano Aqui a gente tem que ter uma atenção Eu tive, né Só que... Nossa, que lugar bonito, mano Olha que lugar lindo, galera Caraca, moleque Da hora demais esse lugar aqui, hein E tem uma curva acentuada ali, né Não é que é acentuada, mano É uma curva meio estranha aqui na frente, hein, galera Olha ali, mano Olha no GPS Fiscalização eletrônica Ó, entramos na curva Agora eu vou reduzir, galera Não vou fazer essa curva Na velocidade que eu tô, não Que é perigoso, mano Mas passamos da curva A gente já acelera Mano, é tipo uma serra, galera Atenção Caminhões O que que é? Oxi Nem consegui ver o que é que tava na placa ali Olha isso, galera Olha que lugar top, mano Eu tô indo pro meio do mato aqui, velho Mano, olha no GPS Que lugar top, velho Será que a gente vai passar pelo trecho mais bonito do mapa? É tipo uma serra, galera É tipo uma serra e nós estamos subindo, velho Só que vai ter descida nessa subida Ih Ai, meu Deus do céu Olha a velocidade que eu tô, mano Tô a 90 km por hora Passando o busão Agora deixa eu reduzir Que eu não quero capotar, não Vamos segurar o caminhão Olha isso Olha como que a gente tá aqui na curva Faltam 180 km E eu tô descendo E eu tô descendo embrasado aqui agora Só vamos, moleque doido Só vamos Que eu tô gostando desse trecho, hein, galera Ó, fiscalização eletrônica, mano Parece que a velocidade máxima que é de 50 km, hein Ó, atenção Caminhões à direita Então deixa eu passar pra direita, né, mano O que que tá escrito aqui agora? Não trafegue no corredor Esse daqui eu não vou conseguir não, mano É porque parece que tem um horário, galera Pra os caminhões passarem nesse trecho aqui Se ligou? Olha a gente passando no túnel aí, ó Caraca, caraca, caraca Nossa, velho Eu perdi o controle do caminhão, galera Caraca, velho Ai, mano Eu perdi o controle do caminhão do nada, velho Eu nem perdi Isso aqui é uma descida, velho Esse túnel aqui, galera Ah, mano Deu dano na carga, hein, galera Deu mais três de dano aí na carga A gente congestionou o túnel, velho Deu mais três de dano aí na carga, galera Já pensou esses botijões de gás estouram aí, mano Que merda, tio Fiquei até triste agora, galera Deu esse dano na carga Eu fiquei até triste, mano Mas esse lugar aqui é bonito, hein, galera Foi um erro meu, mano Eu tirei o pé do freio, beleza? Tá ligado, mano? Tirei o pé do freio ali Aí eu perdi o controle do caminhão Que aqui, ó Olha o que eu tô fazendo Eu tô acelerando e freando, mano Acelerando e freando Lá eu esqueci de frear Ó, o nosso cliente Espera a entrega muito em breve Certifique-se de chegar a tempo Beleza, eu tô chegando Mas fala com ele que uns quatro botijões de gás aí Tá com problema Acho que é amassado Vambora, galera Vamos acelerar, mano Trecho bonito, hein, galera Show de bola, mano Tá mostrando que a gente vai chegar lá Uma e meia Vou cortar esse cara aqui Porque o cliente O cliente já tá esperando Já, já tá cobrando, mano Depois eu vou ter que passar na concessionária Na oficina Pra gente consertar o nosso caminhão E agora, mano O ruim do nosso caminhão estragar É porque Estragou Nós vamos pagar Se ligou? Faltam 110 quilômetros Olha a velocidade que eu tô, mano Ai, viado Viado, 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 viado Te odeio, carro O carro jogou pra nossa frente do nada, galera Ali tem uma oficina, hein, galera Ali, ó Só que como a gente tem que virar Não dá pra gente passar na oficina, mano A gente... Não, é na próxima Caraca, quase que eu faço uma cagada aqui Quase, galera Que eu fiz uma cagada, mano Eu ia entrar na rua errada, tá ligado? Faltando 90 quilômetros Tamo com 4% de dano na carga Com certeza eu vou ganhar multa Eu acho que a gente deve receber um satisfatório Entendeu? Ou menos ainda A patente lá Porque daquela tipo que a gente ganha Excelente, tá ligado? A gente deve receber um satisfatório Pra baixo Vamos ver, né? Relevante também Pode ser Olha os carros cortando Nossa, olha Viu o que a vãzinha fez? Esses motoristas aqui do jogo, mano Ó Parcelas do empréstimo No total de 21.416 Foram pagas Beleza Pagamos aí uma parcela do empréstimo, galera Descontou ali 20 mil conto, mano A gente tem que trabalhar, parceiro Tem que trabalhar pra gente conseguir pagar o banco Desse 70 mil aí A gente vai ganhar uns 70, né? Que eu acho que a gente vai ganhar Se a gente não cometer mais acidente 20 já vai ser do banco, galera 21 mil Faltam 60 quilômetros Eu tô andando a 100 quilômetros por hora Tá mostrando que a gente vai chegar lá Às 1h11 Agora são meio-dia e 14 aqui no jogo Ó Praia grande Praia grande Praia grande Descoberta Será que tem praia em praia grande? Praia eu não sei não Mas loteamento tem muito Olha aqui Essa área Tá louco, meu parceiro Ali, galera Vamos ter que subir a direita, mano E tamo a 112 Nosso caminhão tá andando, hein Nosso caminhão tá andando bastante, mano Deixa eu reduzir aqui Que eu vou ter que entrar nessa aqui, ó Aí, moleque Olha essa curva, mano A cegonheira lá do outro lado, galera 30 quilômetros Só mostrando que a gente vai chegar a 1h4 É Pelo menos o tempo que eu tinha falado lá, né, mano Que a gente ia chegar Pra ver se a gente conseguia diminuir O tempo previsto ali Da gente chegar pra 1h A gente conseguiu, né, galera A gente podia ter diminuído até pra menos Se eu não tivesse Batido lá no túnel, né, mano Sozinho, bati no muro Perdi o controle Se tivesse como consertar a carga, velho Ia ser da hora Ali, galera, ó Já vou dar uma seta pra direita, tranquilo Que a gente vai ter que entrar aqui na direita, ó Aí Deixa eu reduzir 40 km por hora E eu tava a 100 Esperar esse carro passar aí Aqui um pôr de gasolina, ó Agora Tá Agora sim Eu posso dizer que o combustível tá no meio Mas tá abaixando só um pouquinho Vamos manter aqui, ó Madeireira do vale Asfalto trincado aqui, ó Cheio de pedestre conversando no meio da rua, galera Aqui Se ligou Olha aí É aqui, galera, ó É aqui que nós vamos ter que entrar, mano Deixa eu jogar um pouquinho pra cá Pra me puxar o caminhão, ó Nossa, mano Eu já ia dizer que nessa daqui eu não ia estacionar, galera Eu não tenho nem a opção de pular o estacionamento, não A gente já tem que ir lá no fundo E estacionar o caminhão E pra terminar de completar toda a desgrama Tem um Tem uma carga de gás aqui, velho Ô, meu Deus do céu O que que eu fiz pra merecer isso? O jogo parece que tá com raiva da gente, galera Vou ter que puxar muito esse caminhão agora Opa Não, parceiro Ela tem que ir reta Ela tem que ir reta É, galera Pelo jeito eu vou demorar bastante tempo aqui, mano Poxa, tá encostando? Como assim, velho Ai, vai pegar Estacionar assim, galera No canto da parede Parece fácil, mas nem não, mano Aí, agora eu acho que vai Só que a gente tá indo muito rápido Não, não, não Pelo amor de Deus Não faz essa cagada não, Robert Agora deixa eu fazer isso aqui Que eu não sou otário Né Eu vou soltar da carga Vou vir aqui Vou alinhar meu caminhãozinho Se ligou Alinhei meu caminhão Agora eu dou uma resinha Marotinha Peguei Pá Agora é só jogar lá pro fundo, mano Ai, moleque doido Aí sim, hein, galera Galera Conseguimos estacionar, beleza Entregamos aqui a carga Olha lá Nós chegamos tarde, velho Olha aí, galera A gente ganhou 13, 14 mil reais Praticamente Só de multa, mano Mas nós recebemos aí 61 mil reais Se ligou Tá da hora, galera Tá bacana Valeu a pena Tranquilo, galera Mano Eu espero muito que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixa o like aí Pra tá fortalecendo, beleza E se, mano Ainda não forem inscritos aqui no canal Sejam muito bem-vindos E já se inscrevam aí E ativem o sininho Pra sempre que sai vídeo novo Vocês receberem as notificações, beleza Me sigam lá nas redes sociais Que vão estar aí na descrição Páginas do Facebook Instagram E Twitter Tranquilidade, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui